Tá com fome, baguimbo! É pra tocar nos faredões Baqueiro vem tu atualizar Sim, bom! Sim Todo mundo sabe que eu vim do interior Vim na fazenda, sou macuco, sim, senhor Escuta aí, neguinha, respeito o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos o boi com a mão Escuta aí, loirinha, respeito o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos o boi com a mão Esse diz é meu cavalo, chicote é meu cartão Grama de ouro tem aqui no meu cordão Mulherado enlouquece quando chegou na cidade Os outros se calou Porque já sabe que o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado E o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado E o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado E o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, tá pipocado Isso é barões, barões, isso é barões, filha História que é sucesso E aí, meu manuco e jota rap Sou música de qualidade, hein? Tá maluco Todo mundo sabe que eu vim do interior Vim na fazenda, sou macuco, sim, senhor Escuta aí, neguinha, respeito o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Escuta aí, loirinha, respeito o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Esse diz, é meu cavalo, chicote, é meu cartão Um grama de ouro vem aqui no meu cordão Mulherado enlouquece quando chegou na cidade Os outros se calou Porque já sabe que o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado E o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado E o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado E o vaqueiro tá atualizado Vaqueiro virou playboy, tá pipocando Isso é barões, barões, isso é barões, filha Oi, trem Repertório 100% atualizado, bebê E o vaqueiro tá atualizado, bebê E o vaqueiro tá atualizado, bebê E o vaqueiro tá atualizado, bebê